Só lembrando que a ordem dos candidatos foi estabelecida por meio de sorteio com a presença dos representantes das coligações. A entrevista tem 10 minutos e os candidatos têm um tempo máximo de 2 minutos para cada resposta. Hoje é a vez de Denise Carvalho, do PCdoB, por meio da Federação Brasil da Esperança. Candidata, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, e aí eu vou ler agora então, como a senhora já sabe, a pergunta que o candidato Marconi Perillo deixou ontem para a senhora aqui, tudo bem? Tudo. Vamos lá, abre aspas. Como governador, trabalhei muito para apoiar as mulheres, criando programas como Salário Escola, Renda Cidadã e muitos outros. Como senadora, eu estou propondo criar uma política para ajudar as vítimas do feminicídio. Os filhos das mães que são assassinadas e os pais são presos. Eu acho que essa é uma política importante. A senhora também toparia buscar uma iniciativa como essa? E qual a iniciativa que a senhora vai tomar em relação ao feminicídio? Só lembrando que o tempo começa a contar a partir de agora. Bom, eu agradeço essa pergunta, mesmo porque a minha vida toda foi dedicada, tem sido dedicada à luta das mulheres, ao combate à violência doméstica e familiar, à implantação da Lei Maria da Penha no Estado de Goiás. Eu fui premiada com o Prêmio Nacional da Lei Maria da Penha por ter implantado o maior volume de equipamentos públicos em Goiás. Nós conseguimos aumentar de 8 para 23 delegacias da mulher no Estado. Nós criamos 5 centros de referência no atendimento às mulheres. E o feminicídio, de fato, é um problema social muito grave, porque não só as mulheres são as vítimas e é um processo muito longo de violência que vem antes do feminicídio ser praticado, mas as famílias, os filhos são 6 crianças ou já adultos também que ficam órfãos. Por dia no Brasil e no Estado de Goiás isso não é diferente. As vítimas, que são as famílias todas, as mulheres, geralmente as avós, são quem cuidam dessas crianças. Então, o problema social vai se agravando também, porque a pobreza no Brasil tem a face feminina e é uma face das mulheres negras. Então, se nós falamos que tem 33 milhões de famílias passando fome hoje no Brasil, de pessoas e famílias, nós estamos falando de mulheres à frente de grande parte dessas famílias. Então, o feminicídio, ele gera um problema, ele é um atentado muito violento, porque ela é vítima daquela pessoa que ela mais confia, mas gera um problema social e familiar muito profundo. Nós não só temos todo o nosso mandato no Senado, será dedicado a enfrentar problema como esse, mas a minha vida tem sido dedicada a isso. Então, é o testemunho de vida que faz a gente ser reconhecido em cada uma das bandeiras que a gente leva. Levanta. Ok, obrigada. Agora vamos começar as nossas perguntas. A senhora já assumiu a pasta de ciência e tecnologia em uma das gestões de Marconi Perillo. Na época, havia uma afinidade ideológica entre o partido do PCdoB e o partido do ex-governador, o PSDB, ou era apenas, por exemplo, um cumprimento de um acordo de aliança política? Não é afinidade ideológica. A afinidade ideológica nós temos com o PT, com o PSB, com o PV, que compõe conosco a Federação Brasil Esperança e a coligação pela qual hoje eu sou candidata. O que nós tínhamos era uma aliança política com o governador Marconi Perillo e essa aliança política no sentido de enfrentarmos alguns problemas mais emergenciais no Estado. Na pasta da ciência e tecnologia, o nosso desafio é, e naquele momento eu estava também, nós estávamos vivendo o governo Lula, o primeiro governo do Lula, era construir um projeto de desenvolvimento para o Brasil que não fosse esse modelo predatório que nós temos hoje. Então, junto com o governo Lula, eu presidi o Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil e esse fórum elaborou com o Ministério da Ciência e Tecnologia um programa maravilhoso de impulsionamento da ciência e tecnologia no Brasil para que o nosso desenvolvimento, ele não fosse esse que nós temos aqui, que é um desenvolvimento baseado na predatória das nossas riquezas naturais, do meio ambiente brasileiro e sim baseado no conhecimento e para isso ele vinha muito junto com o impulsionamento das universidades brasileiras, da ciência e da pesquisa no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desse grande projeto nacional e aqui em Goiás ter podido discutir com profundidade como é que nós faríamos o desenvolvimento tecnológico para que ele impulsionasse e venha ainda a impulsionar o desenvolvimento econômico do nosso Estado com mais distribuição de riqueza e com menos agressão ao meio ambiente. Ok. Olha, a notória um racha, se é que a gente pode dizer assim, entre os partidos de esquerda nessas eleições em Goiás. Para o governo, mais da metade dos candidatos, a senhora sabe bem disso, são de esquerda e nenhum aparece bem posicionado nas pesquisas. No Senado, a proporção é menor, né? Mas os números até agora não são animadores. A falta de entendimento e essa pulverização fez com que a esquerda perdesse força no Estado nessas eleições, a senhora acredita? Não, e assim, nós só temos um candidato de esquerda ao Senado, que é o professor Volmi, que é o candidato do PT, do PSB, do PCdoB, do PV e nós da esquerda estamos bastante unidos, principalmente em relação à eleição de Lula. Nós temos também uma candidatura do PSOL, mas assim, no Estado não há mais candidatos de esquerda do que de direita. Quem está mais dividido são as forças mais à direita no espectro político, né? Então, o que eu percebo? É que nós temos hoje no Estado de Goiás essa grande frente de quatro partidos de esquerda que tem o nome do professor Volmi, que tem o meu nome para o Senado e acho que aqui nos possibilitou termos um tempo bom de televisão hoje para o debate de ideias. A nossa coligação, ela tem 120 candidatos a deputados federais e estaduais, o que nos possibilita também uma grande capilaridade, porque cada candidato desse está em um município diferente, representa segmentos diferentes. Então, é uma chapa que consegue debater muito bem os problemas do Estado. Nós estamos sempre conversando sobre aqueles setores tradicionais que nós representamos. Eu fui deputada de vários segmentos sociais importantes, não só as mulheres, mas a educação, a cultura. Eu fui presidente da Comissão de Reforma Agrária da Assembleia Legislativa. E nós temos conversado também com segmentos que não são tradicionais da nossa esfera de atuação, como, por exemplo, o setor produtivo, porque nós queremos que o desenvolvimento desse setor empresarial, ele seja impulsionado, que ele foi paralisado no atual governo federal e Lula tem um projeto muito bom de recuperação do Brasil, recuperando o nosso desenvolvimento, mas um desenvolvimento diferente, que não vai acabar, passar boiada no meio ambiente e um desenvolvimento que promova justiça social. Ok. Em seu último mandato, que foi entre 1999 até 2003, como deputada estadual. Dez anos depois, a senhora foi candidata a vice-prefeita de Goiânia, mas acabou não sendo eleita. Em 2016, foi candidata a vereadora e ficou como suplente. Depois de tanto tempo, o que seduziu a senhora a voltar e tentar o cargo no Senado? Primeiro é o desafio de resgatarmos o Brasil. A nossa democracia está ameaçada. Eu fui liderança estudantil nos anos 80. Era um período em que nós estávamos lutando pela democracia no Brasil. O desafio de nós tirarmos agora também o povo brasileiro voltando a uma situação de fome e de miséria extrema. E nós já tínhamos saído do mapa da fome. É um desafio muito grande também de nós termos, como eu disse antes, um projeto de desenvolvimento qualificado, com justiça social, com distribuição de riqueza. É um desafio de defendermos as mulheres no Senado. E é o desafio de nós termos o presidente Lula para resgatar esse Brasil dos brasileiros. Esse Brasil que sonhe novamente, que não fique só discutindo arma, violência dentro das casas das pessoas e tanta intolerância. Então, o mandato no Senado serve para nós discutirmos o nosso Estado. E nós temos um projeto de termos um mandato que seja de desenvolvimento para Goiás, mas um desenvolvimento qualificado, com justiça social, com distribuição de riqueza. Ou seja, é um mandato popular no Senado. Nós acreditamos que não precisa ser, não é correto pensarmos que seja, para ser senador tem que ser homem branco e rico. Nós queremos uma mulher representante do movimento popular no Senado da República. Isso é uma mudança muito profunda. É uma mudança na forma de fazer política. O nosso mandato no Senado não é um mandato baseado em fazer negócio com o mandato. E nós não queremos fazer trampolim para outros cargos políticos. Nós queremos estar no Senado para promover essas mudanças que o povo espera, que o Brasil precisa, resgatar aquilo que foi perdido nesses últimos anos e recuperar a credibilidade do nosso povo num Brasil de fato respeitado no mundo. Para eu não me prolongar na próxima pergunta, quero abrir então esses segundos finais para a senhora falar das propostas, principalmente para as mulheres no Senado. Olha, nós precisamos muito de fazer políticas para as mulheres. As mulheres brasileiras, elas são mais da metade da população, mais da metade do eleitorado e elas são responsáveis pela sustentação desse país também. Nós estamos em todos os setores de atividade econômica, política e social. Mas nós não temos ainda espaço digno de representação política. Na Câmara Federal somos só 10% e no Senado apenas 15%. Isso é uma distorção que precisa imediatamente ser superada. Então, esse desafio de nós estarmos no Senado é para quê? É para nós, primeiro, implantarmos políticas contra a violência, que nós possamos enfrentar essa violência com vigor, com a Lei Maria da Penha, que foi criada no governo do Lula, sendo colocada de fato em prática e também melhorarmos as condições de trabalho para as mulheres. No tempo certo. Obrigada, candidato. O tempo acabou da entrevista. E aí agora, a senhora vai ter o tempo de um minuto para deixar a sua pergunta para a candidata Manu Jacobi, que será entrevistada amanhã aqui na Sabatina. Candidata Manu Jacobi, a sua pauta tem sido muito importante na defesa dos direitos à igualdade racial. Eu, como secretária da Mulher e da Igualdade Racial, implementei vários programas. Por exemplo, a cota na UEG foi na nossa gestão, a cota racial na UEG, os conselhos de quilombos, o conselho gestor dos quilombos em Goiás. Mas tem um grande problema que ainda está para ser enfrentado, que é a violência contra a juventude negra. Eu pergunto, na sua proposta para o Senado, quais são as ações que você propõe para o enfrentamento desse problema crônico no Brasil, que é o genocídio da população negra, especialmente na nossa juventude negra. Ok, candidata. Obrigada pela participação aqui conosco. Essa foi mais uma, então, entrevista aqui na nossa Sabatina com os candidatos do Senado. Obrigada. Bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada a vocês.